Eu ouvi dizer que você falou Que está pensando em voltar pra mim E se entristece ao saber como eu estou Mas você precisa saber que eu Ainda tenho um pouco de orgulho em mim E embora quase morto eu tenho aquele amor Mas eu não vou deixar você me ver assim Minha vida se modificou Do que eu era nada mais eu sou Eu me perdi E no submundo onde estou Sobrevivo sem saber se vou Ainda crer no amor Mesmo sem ter você Mas se um dia Se um dia você voltar Então eu vou ter chance De me levantar Pois só você me pode Estender a mão Mas se não for por amor Me deixe aqui no chão Me deixe aqui no chão Me deixe aqui no chão E no submundo Onde estou Sobrevivo sem saber se vou Ao menos crer no amor Mesmo sem ter você Mas se um dia Se um dia você voltar Se um dia você voltar Então eu terei chance De me levantar Pois só você me pode Estender a mão Mas se não for por amor Me deixe aqui no chão 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 Amém.